Mano, hoje é sabadão, hoje é sexta, feriadão, tô indo na BGS Tô com uns 4 dias sem treinar, véi Tô voltando agora, a reação do meu corpo, o CrossFit acabou comigo E tô indo pra BGS agora, evento de gamer, né? Fui ontem, fui hoje também, amanhã tem evento em Santos Então tô sendo bem produtivo aí pro canal Vou levar a camerazinha pequenininha, não sei se vocês sentem a qualidade Diferença de qualidade, partiu Caralho, BGS, hoje tá como? Tá um pânico, véi Cheguei tarde também um pouquinho, né? São 3 horas da tarde Evento de gamer aí, peguei uma vaguezinha top É nóis, vamos ver se dá pra sair por aqui Caralho, véi, o maluco meteu logo a fantasia, véi Os caras é foda, véi E rapaziada, tamo aqui na Twitch Pago de streamer E aí, pai, tô de boa aí, amontado Ganhou respeito aqui, hein, pai, Mario World Acompanha o canal lá, nem acompanha, né, véi É só, é só, é só Ah, e BTV sim, é só aí, pai Tá treinando? Tá treinando? Não, mas ele vai começando E você? E aí, eu já tô Aí sim, faz não É isso aí, rapaziada Tamo aí, BGS Twitch, tem rapaziada tirando foto aqui, estandezinho VIP Primeiro estande do dia, Twitch, vamos dar um giro, tamo junto, é nóis Mano, acho que dá pra jogar Resident Evil 2, véi Resident Evil 2 o bagulho Tá zen, mano Falando de game, falando de coisas legais Caralho, esse cara tá fantasiado ali, velho Olha isso, mano Esse Mega Man 11 parece ser bonito, cara A galera tá jogando aqui ao vivo, ó Caralho, deve ser lindo Ah, mas ninguém não supera a Super Nintendo, né, pai Jamais será Mano, a molecada jogando Resident Evil 2, velho Resident Evil 2 é clássico do Play 1, véi Deve ser Vou comprar Eu sou o primeiro a comprar esse jogo, velho Peça pré-venda 25 de janeiro Nossa, vai demorar pra caralho Passar Resident Evil 2, velho De janeiro, brother Essa galera já tá jogando aqui, ó Mano, pega a visão da feira aqui, velho Só um pedacinho da feira, velho Tamo aqui no stand da BBTV Que é minha parceira no YouTube, né E pega a visão, velho Molecada aí que joga Free Fire, velho Qual que é a brisa desse jogo aí? É igual pro G, mano Mas aí você ganha dinheiro jogando game, pai? Sim, velho Sério, não é, mano? Fazer um vídeo pro YouTube Tá zoando o Camerano? Não, mano Você também ganha dinheiro pro game, velho? Claro, mano Seu pai fala o que? Vai trabalhar, vai estudar? Não, mano, tem idade pra ir trabalhar logo Só fazer vídeo e... Quanto ano você tem? 14 14 anos e ganha o que? Mil reais por mês, não? Mil dólares Mil dólares? Aí, tá bom, mil dólares Não, mas ganha mais, velho Vendendo, né, do mês aí, quem sabe Dezembro... Quantas visual por mês você faz? Tô fazendo 4 milhas Mano, 4 milhas Esse moleque deve tirar uns 2 mil dólares, pai O que você acha? Agora as parcerias aí? É, que as parcerias já é melhor Já é melhor, né? Olha lá Caralho, 14 anos ganhando 5 mil dólares, pai É, molecada aí, ó Bora, pai Bora, encosta É nóis, tô descendo aí, pai Nã-nã-nã-nã Windows Shopper Quem nunca olhou uma vitrine e quis comprar Eu já fui, mano Tem um vídeo no YouTube lá de case mod, mano PCzinho meu brilhando Eu já sonhei em ter uma placa de vídeo dessa, velho Hoje nós tem duas Vou gravar meu computador, velho Pra quem acompanha sabe qual é Mas é isso aí, galera Tamo aqui na feira de game ainda Hoje eu vou ficar até o finalzão mesmo Porque... Hoje é meu último dia aqui, né? Amanhã eu tenho evento em Santos Tamo aí É nóis Ah, Serra do Louco, Almário, Luigi, parça Ó o Donkey Pesado, ainda com a musiquinha de fundo, pai Vou chorar Tem que pegar a fila pra tirar foto, parça Calizão, fila Toma aqui na DXA Isso é o que eu tô ganhando Bonezinho Bolsa Casaco Pulseira Cordão, cara Bolsa, cordão E o chefe deixou uma cadeira pra mandar pra nós Que vai chegar em casa A cadeira pediu uma preta grandona É nóis, paizão Trabalhando muito aí, vendendo muita cadeira Graças a Deus, né, mano? Tamo aí vendendo aí, é nóis pra... Vai sair pro rolê hoje? Vai, rolê, qual, vó? Tá, hoje é Vila Mix, né, pai? Sexta-feira Bora, partiu, é nóis Rapaziada, tamo aqui no standzinho do Fallen, né? Acabei de ligar pra ele e eu, Fallen Vou pegar uns bagulho na sua conta aqui, né? Aí, mano Arrumar nada não, tu, guru Vai ter que pagar Tamo pagando, né, mano? É o jeito Comprei um bonezinho da PUBG Comprei uma camisa Três camisas Quanto deu aí, pai? 320 320, isso é a vista, né? E parcelado 320 pão, velho Só a camiseta que eu comprei do ProDime a 174 Qual? Tá com ele lá, que é o Fallen 355,56 A vista ou prazo, fellas? E aí? Caralho, velho Olha aí, Fallen Dá um desconto pra nós, velho Do time mesmo, aquela lá, ó 370 conto? 370 conto Caralho, mano Cadê a Zegata de 9,90, bô? Fudeu E rapaziada, depois de gastar milhões ali no standzinho da Fallen Não dei mensagem pra ele, não arrumei nada Tamo aqui com o... Ei, pai, tá treinando já? Tá Começar a treinar, joga algum jogo? CS CS, joga bem? 2,5 Quantos anos? 12 12 anos acompanha o canal, mano Feliz pra caralho a molecada aí jovem É nóis, manda o recado aí Tamo junto, obrigado mãe, obrigado irmãos É, obrigado, mãe É nóis Tamo junto, hein, pai Valeu Olha que top, felaz A viatura do Resident Evil, mano Ó Scorpion, velho Dois dias de evento, felaz Tô bem cansado, mano Dia bem produtivo pra nós Tamo voltando sozinho pra casa Cansado, amanhã tem Santos Santos 3 horas da tarde Tamo descendo Não sei se eu vou agora ou amanhã Cedo O evento é pra próxima minha tia Tem bastante... Tem muitas pessoas ainda, né É nóis Partiu casa Cansado, felaz Muito cansado Comer alguma coisa Tô fome Ó meu carro como tá Na fita isolante, véi Meu pai amado Tem que encostar esse carro, felaz Não dá mais, não Esse final de semana Rolou o BGS, né Maior evento de game do Brasil Maior evento da América Latina E vamos só o que eu ganhei Vamos só o que eu comprei também Ganhei Um bonezinho da Qubitv branco Qubitv é uma empresa que faz stream, né Stream de game Ganhei um bonezinho Nossa, que eu comprei Pro BG Comprei também Um bonezinho da Umbrella Compreoration Um bonezinho muito top Do Resident Evil por dentro Ganhei Pega a visão, felaz Um Mario Lá na Taverna do Rei Taverna do Rei? Isso mesmo, véi? Deixa eu só confirmar aqui, né Isso mesmo, galera Taverna do Rei Instagramzinho deles aí Parceira que acompanha o canal Ganhei um Mario Ganhei Da Thermaltake, velho Pega a visão Um fonezinho de ouvido, né Top pra caralho Ganhei também a mochila deles, ó Top Zera Olha que eu ganhei também Da DX Racer Que é uma empresa faz Aquelas Cadeira que eu tenho, né Pesadé, irmão Essa bolsa, velho Olha essa bolsa Pesado, mano A bolsa tem Segura aqui, Beto Beto é curioso pra caralho Ta só olhando Dois bonézinho da DX Racer Dois bonézinhos da DX Racer Ganhei também o gusão deles Pega a visão Top pra caralho E acende até a luz, véi Isso aqui deles Que? Caralho Caralho, gusão Não usar isso de noite Caralho pra caralho Pesado deles, véi Quanto? Ganhei as coisinhas, ó Isso aí Da DX Racer Pra guardar Porra, molhou aqui Peguei umas camisas Comprei, né Isso aqui tudo eu comprei Pega a visão Peju Tão de camisa Eu comprei tudo G do G Uma camisa da Playstation Oitenta dó Camisa do Street Fighter Quarenta dó Uma camisa da Sony Oitenta dó Essas camisas caras pra caralho Mas é as grandonas, véi É oficial da Playstation, véi Camisa oficial Da BGS Street Fighter Sessenta dó Ah, ganhei uns quentes Dó, véi Na BGS Blusa PUBG Noventa dó Véi Lá no estande da Fav Ganhei Zero dó Controle dois Camisa da Sony Playstation Topzera Oitenta dó Total Quinhentos dó Oitenta dó Que é o original da PUBG Tudo tamanho 4G, véi Camisa Playstation O original Oitenta dó Parece multiplicar aqui Dá uns quinhentos dó Oitenta dó É a última Dragon Ball Quarenta dó Do Freeza Pesado, fellas Tamo junto Vou finalizar o vídeo Essa aí foi a cobertura BGS Como é que tá aqui Não dorme Tamo junto É nóis Chicken Chicken Dinner Tchau.